Olá, meu nome é Renan, eu sou auxiliar de biblioteca da Fábio de Cultura do Belém e hoje eu estou aqui para apresentar um jogo para vocês. Só que antes eu gostaria de apresentar o Alan Turing. Ele nasceu na Inglaterra em 23 de junho de 1912. Ele foi um matemático e ele contribuiu bastante para a ciência da computação e para a inteligência artificial. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele inventou uma máquina que decifrava os códigos, as mensagens do Enigma. Enigma era uma máquina que os alemães utilizavam para trocar mensagens entre si. É como se fosse um WhatsApp da época. Então, o Alan inventou uma máquina para decifrar essas mensagens, porque essas mensagens eram enviadas com código, eram codificadas. Então, ele inventou uma massa máquina e conseguiu decifrar as mensagens. E com isso, eles conseguiriam descobrir diversas estratégias dos alemães. E alguns historiadores dizem que isso, essa descoberta, encurtou a guerra em dois anos. E essa história é contada no filme Jogo da Imitação, que saiu em 2014. Então, eles contam essa história do Alan descobrindo essa máquina e ajudando a vencer os alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Só que não teve um final muito feliz. Apesar de ser considerado um herói, por causa dessa descoberta, em 1952, o Alan é condenado por ser homossexual. Nessa época, na Inglaterra, era crime ser homossexual. Então, ele foi condenado. Ele não foi preso, mas ele foi castrado quimicamente. E dois anos mais tarde, em 1954, justamente em 7 de junho de 1954, ele é morto por envenenamento. Algumas pessoas falam o que foi suicídio, que ele se suicidou. Outras pessoas dizem que ele se envenenou acidentalmente. Ele estava fazendo alguns experimentos e, sem querer, ele se envenenou. De qualquer forma, é um final triste. Foi uma pessoa que fez tantas contribuições importantes. Bom, voltando para o jogo, que o Alan tem tudo a ver com isso, porque foi ele que, em 1932, formalizou a definição de algoritmo. O algoritmo, segundo o Alan, é um conjunto não ambíguo e ordenado de passos executáveis que definem um processo finito. Como assim? É um processo que tem meio e que tem fim. E são dadas ordens muito claras. Elas não podem ser ambíguas. Elas não podem significar duas coisas diferentes. São ordens claras até o objetivo final. Porque essa é a linguagem das máquinas. Elas entendem dessa forma. Para a gente, por exemplo, ir à padaria é muito simples. A gente levanta e vai. Mas se fosse, por exemplo, para ordenar uma máquina fazer isso, nós teríamos que dar passo a passo ações claras. Por exemplo, ir até a porta, pegar a chave, destrancar a porta, abrir a porta, fechar a porta, trancar a porta, descer as escadas, abrir o portão, fechar o portão, atravessar a rua, andar até o final da calçada, entrar na padaria, escolher o pão, ir ao caixa, pagar o pão e voltar para casa. Então, se eu não só... Para uma coisa que para a gente é muito simples, o computador tem que ser muito detalhado e muito claro. Então, esse jogo que eu vou mostrar para vocês, ele ajuda a entender essa lógica, esse algoritmo. Que o algoritmo está dentro da lógica da programação. Para você construir um programa de computador, um aplicativo de celular, você precisa saber de linguagem de programação. Mas antes de saber essas linguagens de programação, você tem que entender qual é a lógica dessas linguagens, qual é a lógica do computador. Para atender essas linguagens, você precisa entender melhor essa lógica. E é isso que esse jogo faz. Ele ajuda a entender mais ou menos essa lógica da programação. Vou mostrar para vocês. Vamos lá? Então, para jogar o jogo é simples. É só ir no Google, digitar Robuzzle. Tem a opção, ou se você estiver no computador, o primeiro link aparece. Se você estiver no celular, tem o aplicativo. O site está em inglês, mas é fácil para utilizar. Aqui aparece um pequeno vídeo explicando como funciona o jogo, mas se ele está em inglês, você clica aqui para continuar na versão limitada. O que são os títulos dos quebra-cabeças, os autores, o nível de dificuldade, quanto maior a pontuação, mais difícil é, quantas pessoas gostaram, quantas pessoas não gostaram, os curtiram, e os comentários. Então, a gente clica aqui, vamos no mais fácil aqui. Esse é o jogo. Não existe nenhuma explicação como se joga o jogo. A primeira vez que eu joguei, eu fiquei um tempo até entender como se jogava. mas aqui você tem esses comandos e aqui. Seu objetivo é pegar todas as estrelas. E aqui vocês têm um nível limitado de comandos. Você clicando nos quadrados brancos, vai aparecer aqui. andar para frente, andar para a esquerda, andar para a direita. Quer dizer, na verdade, esse aqui é só para andar para frente, esse aqui é virar para a esquerda, virar para a direita. O F1 é para você repetir as ações que você indicou. O vermelho, o verde e o azul, ele faz ações determinadas dentro desses quadrados, desses quadrados. quer dizer que faz ações determinadas só enquanto estiver dentro dessas cores. O cinza é utilizado para comandos que valem para todas as cores. E esse aqui deleta o seu comando. Então, vamos lá. Tem que fazer essa seta que está virada para cá, virar para cá e pegar todas as estrelas. Como a gente vai fazer isso? Seria muito simples, né? Virar, sei lá, duas vezes no mesmo sentido e ir para frente. Aqui você dá play, aqui você vê passo a passo e aqui você para a ação. Então, se você der um play, um passo a passo, na verdade, ele vai virar à esquerda, virar à esquerda de novo e ir para frente. Acabou minhas ações. Porque cada quadrado, ele é uma ação. Então, esse para frente teria que ser preenchido até o final. Só que é isso. Não tem quadrados suficientes para preencher até o final aqui. Então, a gente coloca o F1. O F1, ele repete as ações desde o começo. Então, ele vira, vira, vai para frente, vai para frente, vai para frente. No F1, ele vai primeiro quadrado e vira e vira de novo. E vai para frente, vai para frente, vai para frente. Se colocar no play, ele repete, ele vai repetindo as ações para sempre. Bom, não deu certo. Vamos parar aqui. O que a gente pode fazer, então? Já que essa seta é virada para cá, para o quadrado vermelho, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que nesse quadrado vermelho, ele vai virar para a esquerda e virar para a esquerda de novo. E no resto dos quadrados, os quadrados azuis, eu posso tanto colocar o cinza com o azul, dando o mesmo, porque o cinza vale para todas as cores, e colocar o F1, que ele repete. Então, esses quadrados, então, essas duas ações aqui, enquanto ele estiver no campo azul, ele vai ignorar. Ele só vai obedecer essa ação de ir para frente. Então, ele vai para frente, vai para frente, vai para frente. Aqui, quando ele chega aqui, ele obedece as ações de virar. Depois, ele só vai para frente. Ele ignora os comandos dentro dos quadrados vermelhos. Pronto. Quebra-cabeça completo em 22 passos. Então, a gente completou um quebra-cabeça. Tem outros quebra-cabeças. Tem esse aqui, que é um pouco mais simples até. Tem quebra-cabeças que são bem mais complexos. Dá para olhar pela dificuldade aqui. E esse jogo aqui é justamente para entender isso. Os comandos, o passo a passo. É a questão do algoritmo. Dar coordenadas para o computador passo a passo, porque ele deve fazer. Tem que ser comandos claros. Você vê que se eu coloco aqui para ele virar e virar e ir para frente, ele vai ficar virando e ir para frente e não vai até o final. Porque ele não entende que é só virar duas vezes e ir para frente e até o final. Você tem que fazer o comando certo para isso. E esse jogo serve para isso, para você entender essa lógica, para começar a entender um pouco mais sobre programação. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.